E aí galera, beleza? Hoje eu vim falar pra vocês do óleo de rícino Eu não vim falar da função principal dele, que é fazer vocês lerem pelo menos um livro no banheiro Mas eu vim falar que ele é bom pro cabelo e pra sobrancelho Pra fazer com esse empilo Eu, inicialmente, eu queria fazer o teste no cabelo Mas o que acontece? Eu vou começar a tomar emecap pra queda de cabelo amanhã Então, se eu fizer o teste dele no cabelo Eu não vou saber falar pra vocês depois se é ele que tá fazendo efeito ou se é o emecap Então depois eu falo de emecap E se eu achar que tem necessidade, eu venho falar dele Mas pra falar da sobrancelha e do cabelo também Ele estimula o crescimento Crescimento, sedosidade Porque ele tem muitos nutrientes nele Um deles é vitamina E E pra vocês saberem, ele é derivado da mamona Tá? O óleo de rícino Então ele tem muitos benefícios Que depois eu deixo no blog pra vocês verem melhor e outros modos de usar Agora, eu queria que vocês viessem Minhas duas sobrancelhas Porque elas estão com diferença Eu vou chegar mais perto Essa daqui Ela tá mais inteira Agora, essa daqui Parece que um bicho comeu Tá? Faltando Nossa Muito dela E é ela que eu vou começar a aplicar o óleo É... É novo, tá? Eu vou abrir agora Vocês vão usar um cotonete pra aplicar Porque vocês vão vai pôr o dedo no produto pra contaminar Então Cotonete comum É... Tá fechado, tá? Tô abrindo aqui Bem laqueadinho assim, né? Agora eu vou molhar o cotonete Nele Molhei Não muito Aí Eu vou aplicar Na sobrancelha Massageando Ela Mais onde eu quero Que tenha O crescimento Peguei pouquinho Vou Passar um pouco mais Massageando Que é pra estimular A circulação sanguínea E pro óleo Pinetelos poros, né? Tá? Eu tô fazendo isso À noite, tá? E eu vou dormir com ele Amanhã cedo eu lavo Ó Uma coisa Não deixa ele agir por mais de 12 horas Tá? Hoje eu tô fazendo o teste Eu tô começando com ele Aí daqui uns dias eu volto Pra gravar Pra falar se Valeu Ou não a pena Beleza, galera? Mas aí vai tá tudo num vídeo só Então Até daqui a pouco, né? Bom, aí gente Tô voltando pra terminar o vídeo Do óleo de rícino Né? Que eu fiz o teste Na sobrancelha Só que o seguinte Eu fiz o teste Né? Vou dizer O que que aconteceu O que que não aconteceu Só que eu passei por um período Que eu tive depressão Né? Meu cabelo começou a cair Por causa dos medicamentos Que eu tava tomando É... Imipermina Mais específico pra vocês Minha sobrancelha também Qualquer coisa Caia Então eu não vim aqui Porque a minha intenção Era gravar o vídeo Com a minha sobrancelha Crua, sabe? Após eu usar o óleo de rícino Mas aconteceu tanta coisa Que por fim Eu fiz design Na minha sobrancelha Né? Dá pra ver Que ela tá Com design Mas o seguinte O que eu tenho pra falar É que Ele não deu o resultado Que eu esperava Ele Acelerou o crescimento Da sobrancelha Sim, acelerou Só que Aonde tem falha Ele não faz crescer Até faz Mas Muito pouco A passos Muito lentos Sabe? Se cresceu Dois, três fios Onde tava falhado Que eu queria que nascesse Foi muito Então Ele acelera Muito o crescimento Assim Tanto da sobrancelha Eu fiz o teste No cabelo também Ele Ajuda Porque Deu uma parada Na queda Mas se eu falar Pra vocês Que ele é um óleo Milagroso Pra fazer crescer Pelo em sobrancelha Tô mentindo E outra coisa É Se vocês forem Usar ele pra fazer É Não Pegam o cotonete Que eu ensinei E não foge Da sobrancelha Porque ele dá espinha Me deu muita espinha Na sobrancelha Então não foge Até porque Aonde pegar Bem provável Que vai dar espinha Tá? Então É Quem quer fazer o teste Faça Mas Devido a minha experiência É Não foi tão gratificante Usei um mês Certinho Tinha dia Tinha dia Que eu passava Uma vez Por dia Outra vez Duas Só que Independente Caiu eu Que não seja Esse O fator Principal De que não Cresceu Caiu eu Que seja Porque Realmente Não é Um produto Que é isso Entendeu? Mas Quem quer Arriscar Usa Porque Acelera O crescimento Dos fios Que já existem Se ele Faz crescer Aonde Tá falhado Aí eu já Temei as dúvidas Porque Pode ser Que foi ele Ou pode ser Que nasceu Porque tinha Que nascer Entendeu? Mas foi muito pouco Então Ele não corrige falha Pelo menos Não corrigiu As falhas Que eu tenho Foi corrigido Com design Não Com O crescimento Do pelo E é isso Galera Minha experiência Com O óleo de rixa No nosso abancelho E no cabelo Vale a pena? 50% 50% Aí fica pra vocês Decidirem Eu não tenho Por que mentir Só pra me Ter a Z Inscrito pro blog E pro canal Eu tenho Mais é que falar A verdade Pra As pessoas Saberem que Nem tudo Que se é postado Que se é falado Na internet É verdade Não é Então é isso aí Galera Valeu Mais um vídeo Demorei pra terminar O vídeo Mas terminei Valeu Até o próximo Se Deus quiser Beijo